Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Jorge Félix. Vamos estudar o sistema de equações lineares de 2 por 2. Duas equações e duas incônicas. Vamos resolver pelo método de eliminação de Gauss, por método de Kramer e por último o método da inversa. Ok? Bem, em que consiste o elemento, a eliminação de Gauss, o chamado também como esclonamento de 2 por 2? Aqui estamos observando um sistema de equações lineares algébrica. Duas equações e duas incônicas, x e x. Ok? Bem, separando na forma matricial, que está aqui, o clássico ax igual a b, onde aqui, esta é a matriz A, corresponde aos coeficientes em conta, nesta ordem. Por exemplo, aqui na primeira equação, temos dois elementos, vai aqui na primeira linha da matriz A. E na segunda equação, os elementos vão na segunda linha da matriz A. Aqui está a matriz coluna das incônicas, x e x, e ao lado direito, seria a matriz coluna das constantes v1 e v2. Ok? Esta é a forma matricial. Para resolver na forma matricial, tem que ter em conta uma matriz chamada matriz aumentada. Esta que está aqui. Neste caso, aqui estão observando os elementos da matriz A. E ao lado direito, os elementos de v1 e v2. Ok? Temos duas linhas. Linha 1 e linha 2. Sobre estas duas linhas, vamos fazer as operações elementares para chegar a uma nova, o final, matriz aumentada. Ok? O que estão observando na segunda linha? Esta segunda linha foi modificada através desta operação elementar, que vou explicar daqui a pouco. Aqui deve ser 0. Este elemento deve cerrar este elemento aqui. E os restos são modificados. Enquanto na primeira linha fica igual. Só copiar aqui. Está claro? Então, quais são estas operações elementares? Então, vamos substituir esta linha que está aqui nova. Está substituindo a esta primeira linha. Então, vamos substituir esta segunda linha. Segunda linha, né? A linha 2 vai ser substituída pela operação da soma de linha 2. Esta mesma linha 2. Mas, vezes por uma constante, multiplicando a linha 1, né? Linha 2 mais cada vez a linha 1. Ou de outra forma. Poderíamos multiplicar esta linha 2 cada vez e logo somar a linha 1. O que significa este símbolo. Está claro? Então, vamos substituir uma linha pela outra, que seria a operação chamada soma de esta mesma linha com outra linha, que é o múltiplo. Então, aqui temos um exemplo. 3x mais 6 é igual a 8. E x menos 2x é igual a 5. Então, vamos resolver. E já colocamos a forma de matriz aumentada. Ok? Correto? Seria assim, né? Então, vamos lá aqui. Seria aqui. 3, 1, 1, menos 2, 8 e 5. Certo? Bem, agora, nosso objetivo seria cerrar este, né? Então, que número? Antes, temos que ter em conta esta forma de operação arimétrica. Diz um número A, real, mais o oposto desse número real, deve dar 0. Então, aqui, nesta primeira coluna, devemos ter dois números opostos iguais, mas são diferentes. Então, temos que forçar que um deles tem que ser igual a outro. Por exemplo, eu quero aqui, que seja menos 3, certo? Menos 3 e aqui, 3. Então, para que eu faço, então? Então, aqui, deve ter, o nosso objetivo aqui, deve ser menos 3, né? Aqui deve ir o menos 3. O que significa? Então, a operação elementar seria, a operação elementar seria, a linha 2 vai ser sustituída, ok? Se sustituída de multiplicar a linha 2 por menos 3 e logo somar a linha 1. Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, teremos uma nova matriz aumentada. A primeira linha, copiar os elementos, não se modificam. E agora, que eu faço? Então, assim, diz assim, menos 3 vezes aqui, se você mentalmente está dizendo, então multiplicando este, menos 3, esta segunda linha, e logo, devo somar com esta primeira linha, ok? Bem, então seria assim, aqui, suas contas, menos 3 vezes 1, mais 3, dá 0. Coloca o resultado aqui. menos 3, permanece aí, vezes, agora este, continua ao lado direito, aqui, vezes menos 2, estamos multiplicando tudo por menos 3 aqui, menos 3 vezes menos 2, mais 1, quanto dá? 7, vai aqui. E por último, menos 3, agora com, vezes 5, mais 8, quanto dá? Menos 7, vai aqui. Pronto. Chegou aí, na forma de, aqui temos um degrau, tem que ter um degrau aí, e abaixo desse degrau, 0, o resto, como foi, se modificou estes dois, e aqui, as primeiras, permanecem iguais. E agora, você retorna, sabendo que aqui é x, esta coluna de x, e esta coluna de x, Tá? Você faz assim, 3 vezes x, como não tem aqui, sinal, se dá mais, 1 vezes x, igual a 8. 0 vezes x, 0, mais, 7 vezes x, igual a, menos 7. Este último, que me leva, x, menos 7, 7, quanto dá? Menos 1. Então, x igual a menos 1, seria o primeiro valor, ok? De x. Agora, vamos retornar para trás, não? O método, para trás. Então, sustituir aqui o valor, que seria o valor, aqui, 3x, x vale menos 1, seria menos 1, igual a 8. 3x, igual a, 8 mais 1, que dá 9. e x vale 3, certo? Sustituindo estes valores, na equação original, nas equações, tem que dar validade, 3 vezes 3, 9, com menos 1, 8, válido. 3 menos 2, vezes menos 1, dá mais 2, com 3, 5, válido. Então, essa seria a resposta, ou o método que estamos aplicando aqui, eliminação de Gauss. Bem, agora, a seguir, vemos o método de Cramer. O método de Cramer, em que consiste? Esse método de Cramer é aplicado para o sistema 2x2, duas equações e duas incônditas. Primeiramente, você identifica a matriz A, os coeficientes, estão aqui, os elementos, calcula o determinante. Determinante de 2x2 é simples, não? Você faz um cruzamento, primeiro destes dois, aqui, a de uma principal, o produto, está aqui, menos, esse é o menos oficial, e aqui, menos o produto desta diagonal secundária, que le chamam aqui, não? Este. se diferente de 0, tem que ser diferente de 0 para aplicar o método de Cramer. Ok? determinante de A, dos coeficientes, deve ser diferente de 0 para aplicar o método de Cramer. Vamos calcular umas novas matrices. Aqui tenho a matriz AX, isso é um índice, não é um índice, não é produto, tá? AX igual. Observem aqui, só olhando aqui, tá? Diz assim, o lado direito que está aqui, vamos substituir esta coluna, não é? Vamos substituir esta coluna que corresponde a X, aqui, de 1 e 2, enquanto esta coluna permanece igual. cálcula determinante, que seja o produto que está aqui, menos o produto que está aqui, ok? Bem, agora calculamos a outra matriz, que consiste, olha, agora, observa esta matriz, a primeira, esta matriz, a coluna vai ocupar, vai ocupar, que? Os valores, os coeficientes, a X, ok? Aqui, enquanto os outros permanecem igual. Calcula determinante, certo? Aqui, A11 vezes B2, menos B1 vezes A21. Bem, finalmente, você calcula diretamente, não? Os valores de X, X, de esta forma, como o quociente de que, determinante de la matriz AX, dividido por determinante A, o X não é determinante de la matriz AX, Determinante A, ok? Então, para reforçar esse conceito, vamos resolver este exemplo. Então, vamos calcular a matriz A, que seria, 3, 1, 1, menos 2. qual seria? Qual seria? Seria o determinante? Que seria o quê? 3 vezes, menos 2, não? assim, assim, 3 vezes menos 2, e este sinal oficial, 1 vezes 1, certo? 1 vezes 1, quanto daí? Menos 6, menos 7, ok? já temos esse valor, menos 7. Agora, vamos calcular a matriz AX, que seria, este 8, 5, ocupa a primeira coluna, 8, 5, e o outro permanece igual, correto? Bem, então, calculamos o determinante, que dá, 8 vezes menos 5, não, 8 vezes menos 2, menos 5 vezes 1. Quanto daria essa? Menos 16, menos 5, menos 21. Por último, a matriz AX, não é? Qual seria? Celebra, esta coluna, vai ocupar o segundo lugar, não, aqui, enquanto o primeiro lugar, desta matriz A, permanece igual. Então, determinante, de AX, igual, aqui, 3 vezes 6, 3 vezes 5, menos, 8 vezes 1, 8 vezes 1. Quanto daria? E aí? menos 8, 7, não? Ok? E finalmente, aplicamos a regra, que está aqui, esse quociente, ok? Seria, X, igual, determinante de AX, vale menos 21, dividido por, menos 7, não? Quanto dá? 3. não, determinante de A, X, não, vale 7, e dividido por menos 7, igual a, menos 1. ok? Certo? continuando agora, para finalizar, o método inversor é 2 por 2, tá? Espero que, é simples, é simples, ok? Fazemos uma introdução, com uma equação, aqui que estamos observando, 2X igual a 8, eu vou multiplicar, a este número, pelo recíproco deste número, qual é? O meio, certo? O recíproco de 2, é 1 meio, e 1 meio, se pode escrever como 2 a la menos 1, correto? Então, aqui, eu vou multiplicar 2 menos 1, pela esquerda, e aqui também, ambos lados da equação, ok? Então, aqui, quanto dá? Este significa, 1 meio vezes 2, dá 1, 2 a la menos 1, vezes 2, dá 1, e aqui, 2 a la menos 1, vezes 8, significa 2, dividido por 2, que dá 4, 1, multiplicado por X, vai dar o mesmo, X, 2X vale 4, então, o recíproco de um número, que é este, 2 a la menos 1, ou 1 meio, vezes 2, tem que dar 1, então, este número se chama recíproco, sempre que, este número, multiplicado por 2, deve dar 1. Da mesma forma, vamos aplicar, para casos de matrizes, um caso geral, como se calcula a matriz inversa? Esta matriz inversa, é simples, pero que, é fácil de praticar, e lembrar, aqui tem 4 elementos, A, B, C, D, que é a matriz A. Esta seria, a forma de escrever, simbolicamente, a inversa da matriz, A menos 1, é um símbolo, não tem nada que ver, igual que aqui, 1 sobre 2, que é igual a 1, é fácil dizer, aqui, 1 sobre A, não é falso, somente existe uma anotação, que é a inversa da matriz A. Aqui, é um número, 1, dividido pelo determinante de A, todo esse número, multiplica, a esta matriz nova, como se obtém esta matriz nova, de 2 por 2, se A é 2 por 2, a matriz inversa, também é 2 por 2, então, olha a ver, estes elementos, que estamos observando aqui, na forma diagonal principal, se troca de lugar, olha a ver, troca de lugar, vocês se dão conta? Enquanto, na diagonal secundária, o que acontece? Troca de sinal, este símbolo, menos menos, está dizendo que troca de sinal, na diagonal secundária, da matriz A, correto? E se deve verificar, que o produto da matriz A, com sua inversa, deve dar a matriz identidade, tá? Ok. Então, a resolução de um sistema, desta forma, AX e V, pela inversa de A, em que consiste? Agora, vou multiplicar, ambos lados do sistema, que está aqui, pela esquerda, pela inversa de A, está aqui, ok? Agora, o produto destes dois, como sabem, vai dar a matriz identidade, e aqui, permanece, e a matriz identidade, vezes X, sigue sendo X, então, este seria o símbolo, que vamos resolver, a inversa da matriz A, calculada, e logo multiplicamos por, B. Aqui temos, um exemplo, então, seria o A, identificamos rapidamente, ok? Este seria o A, então, determinante de A, que seria, três vezes menos dois, menos vezes, um vezes um, quanto daqui? Se lembra? Menos sete, ok? Certo? Então, vamos lá, a inversa, primeiro calculamos, a inversa, é um, dividido por menos sete, a nova matriz, se lembra? Estes dois, se troca de lugar, certo? E estes dois, trocamos em sinal, se aqui é mais, aqui, menos, se aqui é mais, mesmo, correto? Pronto, agora, preste atenção aqui, então, a solução, seria, X, não? Este X, sabemos que são, as variáveis, X, X, ou não, assim, igual, a inversa, vezes, B, então, a inversa está aqui, menos um, sobre, menos um sete, pode escrever, menos um sete, então, a matriz, vezes B, quem é B? É 8, 5, ok? E aí, que eu faço? Aqui está a chave, produto de matrizes, aqui é 2 por 2, e este é 2 por 1, correto? O resultado, as partes internas são iguais, então, existe produto, os extremos, 2 e 1, deve ser, a final deve dar 2 por 1, produto destes 2, então, significa, a primeira linha, esta, vezes esta coluna, assim, menos 2, vezes 8, mais, aqui é mais uma soma, menos 1, vezes 5, a segunda linha, esta, com esta, menos 1, vezes 8, mais 3, vezes 5, ok? Quanto daqui? E a primeira linha, da, menos 16, menos 5, menos 21, menos 8, mais 15, 7, ok? Agora, este número, entra aqui, não? Seria assim, menos 1, sétimo, como está multiplicando, todo este número, multiplica, menos 21, menos 1, sétimo, multiplica 7, quanto daí? Finalmente, vai dar aqui, 3, e menos 1, certo? Isso é o que queríamos chegar, a solução, na forma de inversa. Até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.